Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, bom dia a todos, se inscrevam no canal, a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo. Ontem 1x0, né, Fluminense, em cima do Botafogo, jogo equilibrado, jogo em algum determinado momento perigoso pro tricolor das laranjeiras, e aí a pergunta que não quer calar, por que esse equilíbrio todo, já que existe um abismo entre Botafogo e Fluminense na parte financeira, não agora com o John Texton, mas o time ainda está em formação, e muitos botafoguenses estão até torcendo pra eliminação, porque preparam o time pro campeonato brasileiro. Será que o Fluminense montou esse time pesado mesmo, esse time que precisa de algum reforço, ou esse time que é um time a ser batido, ou será que tem algumas peças? Principal, o Luiz Henrique não jogou. Luiz Henrique faz uma falta gigantesca dentro desse estilo de jogo do Fluminense. Só que não vai ter mais o Luiz Henrique, né, porque foi vendido por 70 milhões. E aí você precisa de um reforço à altura, e você precisa sim de um reforço à altura, porque os jogadores que estão nesse exato momento no Fluminense, não faz a mesma função que o Luiz Henrique faz. O Ira Bigode não faz, o John Wares não faz, o John Wares jogou bem ontem, novamente. O Luiz Henrique, ele tira ali o coelho da cartola, ele é muito inteligente. Tu vê num gol contra o Olímpico no primeiro jogo, ele limpa um, limpa dois, limpa três, abre e bate no canto. Então ele consegue ser um cara diferente. E foi vendido por 70 milhões. 70 milhões que podem fazer falta para o Fluminense. 70 milhões que podem, já fez a eliminação da Libertadores, e agora tem aí o favoritismo no Sul-Americano. O Fluminense entra para vencer a Sul-Americana. E entra na fase de grupo. Na fase de grupo, só classifica um agora. Então é perigoso também, porque você faz um jogo mal fora, e já era. Então o Fluminense entra com uma responsabilidade gigantesca, né, na Sul-Americana, com uma obrigação na Sul-Americana, porque o seu presidente vendeu. E agora ele precisa reforçar. E os reforços que tem que vir, tem que ser reforços de peso. Reforços pesados. Reforços que venham e pegam camisa e jogam. A equipe titular, vem gente do banco pedindo passagem. Iago Felipe foi no banco, já está jogando melhor. Ganso está pedindo passagem. Ontem fez um grande jogo. Então, o Abel vai ter que se mexer para conseguir montar um time dos 11, né. A gente sabe que existe o banco. O Nonato foi bem ontem também. Então, é muita gente aí para o Abel organizar, o Abel Braga organizar. Então é isso. A gente vai apurando. Qualquer situação sobre reforços, a gente volta. A janela deve fechar daqui a algum tempo, no mês que vem, né. Então a gente vai trazer alguma atualização de novidade. Peço a vocês para se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo grande no coração de todos. Um abraço. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço, galera. Tchau, 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 tchau.